Música Os cuidados bucais precisam ser diários, seja com a limpeza, escovação e visita ao dentista periodicamente. Além de prevenir a cara e tártaro, câncer pode ser diagnosticado precocemente. E o profissional odontólogo precisa estar antenado nesse diagnóstico de câncer bucal. No curso de 80 horas do Portal Educação Especialista, saberá mais sobre diagnóstico, aspectos clínicos, tratamento e prevenção do câncer bucal. Não deixe escapar essa chance de renovar seus conhecimentos e garanta já sua vaga. Acesse portaleducação.com.br. Conhecimento para mudar sua vida. Música